A atualização de Valentine's Day chegou no universo de PKXD E olha só, minha roupinha de Dama de Honra Que fofinha! E eu vou mostrar tudo para vocês Mas antes, deixa o seu bico like e se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos E tá muito legal, tem muita coisa nova Tem roupa, tem móveis Tem até um piano que dá pra tocar de verdade Gente, esse piano é muito legal E ele custa só R$ 4,90 É muito baratinho, gente Eu super recomendo vocês comprarem ele A Bia vai testar ele aqui pra vocês Muito legal, não é, pessoal? Dá pra gente fazer várias composições aqui, hein? E olha só esses móveis Ó, gente, tem aqui o lugar da noiva e do noivo Tem umas cadeiras, umas mesas pros convidados Super chique, né? E o bolo, olha que delícia! Tem aquele lugar ali que é palco que se diz Não sei se o nome é palco, é Que dá até pra tirar fotos Ah, muito legal, não é? E mostra as coisas novas que chegaram, Bia Aham! Tem os móveis aqui, né? E a Bia já comprou, então ela não vai comprar de novo E voltaram as coisas antigas também Sim, as coisas do Valentine's Day do ano passado Aham! Isso aí! Tem também as roupas de convidado, Bia Que a Bia já comprou, pessoal Mas ela vai mostrar Ó, aqui, gente Aqui Olha! Tem a do menino e a da menina Isso! Eu amei! Gente, esse óculos ali da temporada de pets Não tava na temporada de pets Porque senão a Bia teria comprado Tem umas vietes aleatórias aqui, tá ligado? Tá, eu acho que esse óculos eles botaram agora Aham, também Vocês passam também, então não deixa o cabelo Ai, agora eu quero ficar com essa roupa Ficou tão fofo com esse cabelo Vamos pra atualização, então Vamos lá fora ver o que tem lá fora Ai, meu Deus Que? Meu Deus, a Bia tá perdida dentro da casa dela Agora essa é uma casa de desfile E em cima é um salão de festa Aham! Olha só, gente Gente, olha o céu Cheio de coração, hein? Caraca! Uma flor, gente Olha o tamanho dessas flores Parece que tem um minigame Onde será que tá esse minigame? Não sei Vamos lá procurar Esse ali é o vingarangues que tá ali Oxi, uma casa-aranha aqui Tudada, né? É, tem um carro novo que não chegou ainda Sério? Olha! Que bonitinho! Gente, é uma limousine Uma limousine Gente, esses bancos tão... Quantas pessoas será que vão andar nesse carro, hein? Deixa a pessoa pegar lá o carro desse tamanho É que nem quem só faz Uma pessoa Meu Deus, acho que não Acho que vai dar bastante gente nesse carro Aqui, vamos contar Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas E o que que tem ali na praia? Olha! Tem um cerimonial ali, gente Olha só que legal! Pra quem quiser fazer uma festa na praia Muito legal, não é mesmo? E vamos lá ver o minigame, Bia? Acho que tinha um robozinho Eu andei entrando ali E tinha um robozinho Cadê? Cadê? E o que será que tem que fazer? Vamos clicar nele Olha, a Bia desbloqueou uma figurinha Vamos ver Ajude as pessoas pelo mundo A demonstrar sua amizade e admiração No verdadeiro espírito Valentine Carregar Vamos lá começar? Vamos começar aqui Olha, a Bia tem que ir procurar Ah, eu acho que você tem aquele menino da pizzaria Entendeu? Entendi Vamos ver Vamos ver Oxe! Eu sabia que eles se amavam Eu sabia que eles se amavam, Roger Não foi o dado errado Tem que até entrar na lojinha, Bia Gente, o que que tá ocorrendo ali? Não sei Vamos fazer o minigame Oi Ah, são coleguinhas aqui Não Ah Ali Ali Ali, ali, ali E vamos lá ver o que que a Morgana e o Glitch Era o Glitch e a Morgana? Não Vamos lá ver o que eles estão apontando lá perto da caverna É a Glitch, né? É a Glitch O cismo que é o Glitch, gente Ai, meu Deus Vamos ver o que que eles estão fazendo Parece que eles estão chorando Por que que eles estão chorando? O que que eu vou começar falando com um cientista? Morgana, minha amiga Eu não acredito Que você voltou Que alegria Essa Morgana é muito suspeita Como você conseguiu voltar pra cá? Eu acho que ela é a Glitch Ela é muito suspeita, gente Eu acho que ela é a Glitch Isso é a Morgana falando que ela é a Glitch Oi, é Olha Eu tô bem sim Ninguém nunca me perguntou isso antes É a Glitch, gente É a Glitch Eu já viajando pelos portais Eu acho Nossa, ela não sabia nem onde tava Suspeitíssima Como não tem? Bem, sim Nossa, muito suspeito Será que tem alguma coisa nova lá dentro da caverna? Não sei Vamos ver Tô nadando, né? Tô olhando seu vestidinho Ai, ai Não tem ninguém aqui Nada Ninguém Nadinha Ninguém perdido Será que tem caixas nessa atualização, pessoal? Deve ter, né? E lá em cima Será que tem alguém falando alguma coisa? Vamos ver Não Ai, eu fui voando Olha E será que tem mais alguma novidade pra mostrar? Que bonitinho Esse avião Será que dá pra subir nele? Não sei Não Calma, não sei Olha essa flor Gigante Será que dá pra subir e fazer um parco aí? Eu quero subir na flor Será que tem como subir na flor? De flor? Não sei Acho que dá, hein? Olha Dá pra ir lá no alto da flor, gente Vamos ver O que será que tem lá no alto? Tem pessoa que a gente acha uma caixa? Hein? Não sei Calma Calma Tem que pegar alguma outra coisa aqui Ah, não Pera Tem que pegar assim Enfim, né? Enfim Tem esse balão pra gente botar na casa Não é bonitinho esses balões? Sim É lindo Então acho que as novidades foram essas Aham E se vocês descobrirem algum segredo escondido aqui nessa atualização Vem contar pra gente Isso aí E o vídeo foi esse, né mamãe? Bye bye Espero que vocês tenham gostado E bye bye Fui